Ei gente, eu estou aqui com o Caio Márcio, nadador paraibano, recordista mundial, nadador olímpico. Queria convidar vocês para participar do edital de incubação do Parque Tecnológico da Paraíba, com o qual nós estamos inscritos e vamos fazer parte do Parque Tecnológico com a nossa empresa, a Lesport, e com os produtos da 4 Caio Márcio, que está aqui para também reforçar esse convite. É, convidar vocês todos para fazer parte do Parque Tecnológico junto com a gente, para a gente, unidos aí, fazer a diferença.